Vamos morder juntas? De pertinho pra vocês verem, ó. Gelado, nós vamos precisar de alguns confetes. Ou essas bolinhas de enfeitar com cupcakes. Sabe? Bolos. Nós vamos precisar de uma barra de chocolate. E uma vasilha pra gente derreter essa barra de chocolate. E de um sorvete de massa. Esse nosso é de flocos. Aqui chama Strachatella. Vamos precisar também de um pecador de sorvete. Né, Larinha? Alguns palitinhos. Uma vasilha pra gente colocar os nossos perritos. E o último ingrediente é uma bolacha redonda. Pode ser de maisena ou um sabor que você preferir. A primeira coisa que a gente vai fazer é rechear a bolacha com o sorvete. Larinha, segura essa pra mamãe. É pra rechear, filha. Não é pra comer ainda. Bom, nós vamos rechear a bolacha com sorvete. Já colocando o palitinho aqui no meio. E aí você dá uma apertadinha assim de leve, ó. E depois a gente vai limpar esse excesso do sorvete que ficou aqui pra fora. Mas ele fica bem firme, ó. Tá um pouco torto o meu, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nele. Pronto. Eu acho que ficou melhor. O que você acha, Lara? Tá legal? Bom, vamos fazer mais uma. Pega o sorvete. Coloca aqui em cima da bolacha. Pega o palitinho, coloca em cima do sorvete. É, meu amor. Olha lá como fica. Ai, que coisa mais linda. Eu vou te apertar. Você tá me dando seu pezinho de novo, né? É, meu amor. Daí a gente vai colocar outra bolacha aqui, ó. Olha que legal, Larinha. Isso daqui. E dá uma apertadinha de leve. Uma apertadinha. Daí a gente vem com a faca e tira o excesso do sorvete que ficou aqui, ó. Eu vou te beijar um monte, sua delícia. E aí o pirulito fica assim, ó. Agora a gente vai fazer o restante e vamos colocar lá no congelador, enquanto a gente derrete o chocolate para fazer a cobertura. Ui! Olha lá, ó. Como fica fácil depois do terceiro, Lara? Muito prático, muito rápido. Ai, eu tô ganhando um abraço. Prontinho, a gente terminou. Nós vamos fazer seis, porque, né? Nós somos só em três pessoas aqui em casa. E agora eu vou colocar isso daqui no congelador, enquanto eu derreto o chocolate para fazer a cobertura. Bom, enquanto o chocolate está derretendo, o que a gente vai fazer? Vamos abrir os nossos confetes. Eu acho que essa é uma atividade para a Lara de Andrade. Uhul! Abre aqui, abre aqui. Você vai pegar com o dedinho? Não precisa. Vira aqui dentro para a mamãe assim, ó. Que legal! Que legal! Tem que dar aquela provadinha, né? Tá bom? Esse confete, vamos abrir um outro? Abre essa outra caixinha. Olha, deixa a mamãe te ensinar como que abre. Você puxa aqui. Tá vendo? Daí você puxa esse e puxa esse. Daí é só você pegar e virar dentro do potinho para a mamãe. Vira aqui, ó. Coloca aqui para a mamãe. Só virar aqui dentro, ó. Deixa eu te ajudar. Ela quer colocar um por um. Daí sabe quando a gente vai terminar de fazer esse pirulito gelado? Ela colocou, gente. Isso mesmo, Lara. Como você é esperta. Bom, o segredinho para esse pirulito gelado ficar muito bom é... A bolacha tem que estar muito gelada e o seu chocolate tem que estar muito quente. Agora você vai pegar o seu pirulito e vai jogar a cobertura por cima dele. Mas não dele inteiro. Só pela metade. Feito isso, você vai pegar um pouquinho do seu confete ou das suas bolinhas de confeitar e vai jogar por cima do chocolate. E ele vai ficar bem assim, ó. Vou fazer em mais um agora, ó. Esse aqui agora eu quero fazer de confetes. Então eu vou colocar os confetes um a um aqui em cima. Bom, chegou a hora de provar os nossos pirulitos. A Lara já estava aqui chorando. Vamos morder juntas? De pertinho para vocês verem, ó. Olha, gente. A Lara vai me ajudar agora. Você vai me ajudar? Ups! Então você vai colocar esse palitinho aqui, ó. Coloca aqui. Isso mesmo. Dá uma apertadinha. Daí agora você vai colocar a bolacha aqui em cima, ó. Coloca a bolacha aqui em cima para mim, por favor. Não, 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 não. Para o seu pirulito ficar bem bonito, né, Larinha? Ai, meu Deus, ela alcançou. Ai, dá! Dá o quê? Você quer o pirulito? Um pode ainda. Calma. O que aconteceu aí, filha? Você tirou as duas xuxinhas? Hum? Não pode cozinhar o cabelo solto. É. Ela nem esperou. Vamos fazer mais um. Opa. Parabéns, Larinha. Você jogou tudo aí dentro? Que legal, hein? Agora você deixa isso daí aí. Ai, Jesus. E aí ele vai ficar bem assim. O sorvete está derrecendo. Está caindo tudo aqui. Erros de gravação. Fala, louco, papai. Isso. Fala. Vem logo para casa. Vem comer um pirulito gelado. E o último ingrediente é uma bolacha redonda. Pode ser de maisena ou o sabor que você quiser. Acabou o vídeo. Um beijo e até amanhã. Ai, que beijo gostoso. Tem um docinho aqui no seu nariz. Tem um docinho aqui no seu nariz.